serviço aqui nessa parte aqui aventureiros nessa parte aqui ela vai ser toda jateada essa pintura inteira e vão reformar de cima até embaixo essas controle oi 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 a e aí aventureiro tudo beleza tudo tranquilo Aventureiro, eu me chamo Ariston Cavalcante e você está no canal Tom Aventuras Continuamos aqui Aventureiro, nós estamos no Assu de Banabuiu o Arrojado Lisboa mais conhecido como Assu de Banabuiu que fica na cidade de Banabuiu nós estamos a 220 km da capital Fortaleza e a reforma, Aventureiro estava conversando aqui agora há pouco tempo com um dos responsáveis das empresas trabalhando aí o negócio vai, está indo inventa e pô os equipamentos, os serviços que eles vão começar a fazer eu vou dar uma viradinha aqui se você tem um sonho de comprar, trocar, vender ou financiar seu carro ou sua moto, não perca tempo, vá na Baleia Veículos e confira as melhores ofertas que temos para você serviço aqui nessa parte aqui Aventureiros nessa parte aqui ela vai ser toda jateada essa pintura inteira e vão reformar de cima até embaixo essas controle das comportas cada comporta é um controle desse aqui a gente tem um vídeo aí mostrando como é que funciona esse controle desse controle tudo que tiver já o absoluto vai ser trocado eu acredito que quase todas quase todas pelo menos é o que tem muita coisa para ser trocada depois passam para as comportas averiguando e testando e checando e deixando elas no jeito e aqui é a parte dos escritórios o pessoal está trabalhando isso aqui o pessoal vão ter escritório já está diferente de ontem ontem nós vimos alguma coisa e estava um pouco diferente e nós estamos aqui olhando e vendo o jovem aqui eu por enquanto não vou falar nome nem o que que é porque não sabe nem se eles podem ele falou que não pode pode falar a respeito disso deixa as coisas começar e a gente vai conversando cada um nas suas etapas porque são muitos engenheiros muitas pessoas então cada um nas suas etapas depois a gente vai pegando por aqui e vamos conversando agora é o momento de se apresentar nós vamos nos apresentar também a eles para eles pegar confiança e conversar mais à vontade a gente ter um um acesso até alguém chegar e falar não pode filmar isso aqui não acredito que não vai ter isso não porque isso aqui é uma coisa pública é se não puder daqui também a gente filmar de baixo é isso? pois é amendoim agora nós vamos fazer o seguinte lá embaixo eu não vou nem lá embaixo hoje não mas o Alistão Queiroz já me avisou está do mesmo jeito baixou ele considerou 116 porque ontem ontem ele estava na 116.96 mas não estava ainda total ele considerou para baixo mas hoje ele considerou para cima então está realmente na 116 baixando o que está baixando não está baixando um centímetro por dia exatamente está baixando um pouquinho menos então fica dois dias a cada dois dias baixar um centímetro na contagem fechada na 116 vamos falar um pouquinho agora sobre os açudes como é que eles estão hoje beleza? dá uma olhada aí como é que estão os açudes hoje o Orois e o Castanhão então aqui nós estamos no açude Banabuiô o açude Banabuiô tem uma capacidade de 1534 hectômetros metros cúbicos que seria 1 bilhão 534 milhões de metros cúbicos nas últimas 24 horas resultado zero não mexeu em nada nas últimas 24 horas não teve diferença porque normalmente ele está baixando vamos dizer assim um centímetro a cada dois dias e meio a gente vai ajustando para não ficar quebrado aí vai juntando está na mesma cota hoje no dia primeiro 1 do 1 estava na 116,99 com 12,01% no dia 1 do 10 de 2021 estava na 117,0 com 8,94% isso aqui eu expliquei para vocês a diferença aqui 117 e a 119,99 quer dizer estava em 12 aqui ele está tem mais água está mais alto e está menos o percentual é porque foi feita uma batimetria foi mudado do açude o açude tinha uma capacidade de 1 bilhão 601 milhões de metros cúbicos quando foi em fevereiro foi feito assumiu uma batimetria no dia batimetria foi feita no ano passado e no dia 3 de fevereiro foi assumida então baixou a capacidade do açude baixou então com esse volume nessa cota ele não tinha mais 12% seria 8,94% isso dado COGÉ bem e hoje é dia 7 do 10 de 2021 continuando a vazão de não estar soltando água ele não está soltando soltando água ainda estamos na cota 116,96 a mesma coisa do dia anterior por isso está 0 aqui 8,92% o após de mês 4 centímetros perdeu do dia 1º do 10 até hoje em 7 dias 4 centímetros perdido após de ano menos perdeu 3 centímetros que é a curiosidade você fala assim mas como é que se um mês perdeu 4 e o ano todo só está em 3 é porque no dia 1º de janeiro recebeu muita água veio o inverno então ele subiu 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 e depois começou a descer foi descendo aqui significa que o açude Panabu não tem mais água nova desse ano correto não tem mais água nova ele já perdeu toda a água nova que ganhou e a 3 centímetros da água velha que estava do ano passado após do ano passado ok o Orois o Orois nós estamos aqui olha só o Orois últimos 24 horas uma mudança de 1 centímetro menos 1 centímetro perdeu 1 centímetro nas últimas 24 horas capacidade do Orois é de 1 é 1.940 hectômetros metros cúbicos seria 1 bilhão 940 milhões de metros cúbicos no dia 1 do 1 de 2021 estava na 188 70 20.84% da sua capacidade aquilo que aconteceu no Banabu na diferença aqui o Orois aconteceu no ano passado mas já sumiu foi tudo ok no dia 1 do 10 estava na 190 19 25.46% da sua capacidade hoje 7 do 10 de 2021 está na 190 11 25.19% da sua capacidade seu após de mês vai perdendo 8 centímetros do dia 1 para cá perdendo 8 centímetros anual o açude do Orois pegou muita água e vem perdendo mas ele ainda tem água nova ainda ele está acima 1 metro e 41 centímetros acima do que ele estava no dia 1 de janeiro então o açude do Orois tem água nova aqui ainda desse ano ele está saltando 2.425 litros por segundo isso é a soltura do Orois dados Cogé que no Castanhão no Castanhão tem uma capacidade de 6.700 hectômetros metros cúbicos ou 6.700.000.000 de metros cúbicos nas últimas 24 horas tem uma diferença de 2 centímetros menos 2 centímetros baixou no dia 1 de janeiro de 2021 estava na cota 8012 com 11.17% da sua capacidade no dia 1 do 10 de outubro de 2021 estava na 7921 com 10.23% da sua capacidade hoje dia 7 do 10 de 2021 está na 79,06 metros com 10.7% da sua capacidade o aporte mês esse mês já vai perdendo 15 centímetros o açude Banabuiu olha que ele é grande e vai perdendo 15 centímetros de altura esse mês nos 7 dias no ano o açude Banabuiu Castanhão ele recebeu água da transposição esse ano entrou muita água o Oroge está soltando mais água agora mas mesmo assim por ele estar soltando tanta água ele está soltando 12.758 litros por segundo ele já perdeu toda a água que ganhou esse ano e já baixou da água do ano passado 1 metro e 6 centímetros deu para entender? quer dizer toda a água que ele ganhou transposição do Rio São Francisco e tal que veio para dentro do Castanhão já perdeu já foi embora e a água que ele tinha no dia 1º de janeiro já foi embora 1 metro e 6 centímetros beleza? aqui a ventura vamos dar uma olhada nas chuvas que está acontecendo no estado do Ceará vamos dar uma olhada nas chuvas aqui olha só aqui isso mês 9 dia 28 choveu isso aqui um pontinho em cada 27 28 29 30 tudo de setembro aí dia outubro dia 1º olha aqui choveu só isso aqui deu uma chuvinha por aqui dia 2 não choveu em lugar nenhum dia 3 não choveu em lugar nenhum dia 4 deu uma chuvinha nesse cantinho aqui dia 5 nesse cantinho também aqui no litoral do Fortaleza para aquela região dia 6 não choveu em lugar nenhum e dia 7 choveu nesse mesmo litoral que chuvinha pequena passageira beleza continua aí viu aí é show de bola as águas como é que são por aí eu também estava querendo a gente agradecer algumas pessoas vamos dar uns salvos aqui para algumas pessoas jovens que de vez em quando dá uma olhadinha no canal da gente então nós vamos ver aqui por exemplo o nosso amigo Raul X do Sertão você que quer saber daquela região ali se é daquela parte porque ali tem muita gente trabalhando no canal Erivando Aventura e Pescaria é o cara que está naquela área ali e tem tudo o Raul X do Sertão também tem essa parte e tem a branca um pouco do Pernambuco lá para cima salgueiro eu acho isso é daquela região ele comanda ali dá uma olhadinha lá no Raul X do Sertão show de bola o canal show de bola dá uma olhada lá o nosso amigo lá José Ayrton show de bola José Ayrton a imagem aqui está um pouco procurando uma posição para ficar melhor mas o sol está pegando aqui e nós estamos meio atrapalhados José Ayrton show de bola vamos junto Wilson da Silva lá de Paulíndia São Paulo tá bom meu jovem brigadão show de bola vamos junto Candida Lemos é a nossa parceira inseparável Candida Lemos show de bola Candida lembrando não pode esquecer dia 23 e 24 nós vamos estar em Itapiúna dá uma olhadinha aí tá vendo aí deixa eu abrir aqui para colocar esse olha aqui tá vendo aqui torneio de Itapiúna é isso aqui é show de bola 5 mil reais do meu amigo bundola nós vamos estar lá 23 jogatina e 24 torneio Itapiúna não esquecendo do nosso amigo Panga olha aqui Limoeiro do Norte já em novembro sede de novembro também vamos estar lá tranquilo aventureiro e outra coisa quando você por exemplo eu vou deixar aqui para a gente ver olha o vídeo passando aqui quando você se você tem uma loja e tiver interesse de aparecer nossas transmissões por exemplo de vídeo vai ter esse lugarzinho no canto aqui tá vendo passando aqui o nome de umas lojas essas lojas a sua loja pode aparecer aí beleza entre em contato com nós tá vendo aqui o número no próprio vídeo aqui tem o número do Pix isso é o Whatsapp também entre em contato com a gente manda seu logo para a gente manda o logo para a gente que a gente prepara tudo isso tem que ser antes dos torneios eu tenho que preparar mandar para o site para depois que estiver transmitindo ao vivo ele vai lá nesse site puxa e mostra entendeu não pode ser feito na hora é um pouco mais complicado tá bom então fica assim se você quer a sua empresa aparecendo lembrando amedureira que a propaganda que a gente coloca no site do Youtube é diferente você paga um valor insignificante você pode ter certeza disso no privado você vai ver é bem tranquilo nada exorbitante e é uma propaganda que fica para sempre sempre que você vê o vídeo lá sua propaganda vai estar lá tem negócio de apagar atirou assistiu quem ouviu viu quem não viu acabou não tá lá volta lá de novo e você mesmo é quem pode fazer isso vai divulgando um vídeo que tá lá sua propaganda que todo mundo vai assistir mais ainda você vai divulgando as pessoas vão assistindo beleza show de bola tamo junto curte as imagens aí pra nós é show vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá O que é isso? Tom Aventuras Família Sob Rodas Tchau Tchau